Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RPF. Hoje um vídeo especial para a gente dividir uma coisa com vocês. Recebemos uma encomenda aqui dos correios. A gente ainda não abriu, mas já imaginamos o que possa ser. E acredito que vocês aí também devem imaginar. Vamos abrir, vamos conferir? Conferem junto com a gente. Vamos abrir lá. Chegou aqui de Indianópolis, nos Estados Unidos. Vamos ver. Plástico bolha. Já tem um maluco do YouTube aqui grande. A parada chega até a parede. Bonita, hein? Essa aqui vai passar a parede, Felipe. Vai passar a casa, essa aqui, ó. Da hora, hein? Você ganha aí, mozão? Aqui. Minha paradinha que eu não sei o que é. Olha, essa espuminha aqui eu vou levar embora. Ai, olha aqui, gente. Mas que legal. Mas barra. Super da hora. É isso aí, galera. Chegou aqui pra nós a placa dos 100 mil inscritos do YouTube. Dá um conférito aí. E todos vocês fazem parte disso e todos vocês merecem um pouquinho dessa placa. Se pudessem nos dividir, dividiríamos com vocês, mas vai ter que ficar lá em casa. Mas então, é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Continuem se inscrevendo e trabalhando junto com nós no desenvolvimento do canal RTS. Deixando seus comentários, curtindo os vídeos, compartilhando. Beleza, galera? Muito obrigado pelo amor de vocês. Por hoje é só. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí